Um dos grandes motivos da QNTV falar sobre jogos é apresentar títulos obscuros ou pouco falados no YouTube BR. Por isso da existência do quadro Sonic Fangames, apresentar hacks e fangames do jeito que você só encontra aqui nesse canal. Mas não é só de SFG que esse canal vive, eu também faço questão de fazer vídeos sobre jogos oficiais que são obscuros ou pouco falados. E uma coisa que eu gosto muito no jogo são suas trilhas sonoras. Isso faz parte do jogo e muitas vezes nós jogamos tal título só por causa da trilha dele. E é juntando essa paixão por videogame music ao meu conhecimento sobre o Mega Drive, que é o console que eu mais joguei na vida e que eu mais conheço da sua biblioteca, que eu lhes apresento esse vídeo, as 10 melhores e obscuras músicas de Mega Drive. Farei isso em forma de top 10 pra ficar bonitinho mesmo. Ou seja, o fato de um game estar na frente de outro não quer dizer que ele é melhor. É só um pretexto pra eu falar dele. Já que eu lhes apresento jogos com alguma análise, que tal apresentar jogos obscuros ouvindo algumas músicas deles? O obscuras quer dizer que são jogos desconhecidos. Bem, eu escolhi uma música de cada jogo. Não quer dizer que ela é melhor, e sim a que eu achei mais bacana pra esse vídeo. Afinal, fazer um vídeo falando sobre as músicas de Yuzo Koshiro no Streets of Rage, as músicas de Comics Zone, as músicas dos jogos clássicos de Sonic, que é muito fácil. Falar sobre jogos que todo mundo conhece e qualquer um faz. Então vem aí uma lista de 10 jogos que eu te garanto que valem a pena conhecê-los pela sua soundtrack. Eu não me aprofundarei sobre os jogos. Não falarei sobre tudo que eles têm. Afinal, aqui eu vou falar pouco e vamos escutar mais. Alguns jogos já tiveram vídeo solo aqui no canal, mas como eles tiveram pouco alcance, isso não será problema. E o fato de alguns jogos serem apresentados aqui não quer dizer que eu não poderei fazer vídeos futuros sobre eles. Aqui é só pra apresentar a vocês ótimos jogos com excelentes músicas. Afinal, gamer de verdade quer conhecer tudo o que esse mundo tem em lhes oferecer. Então preparem os fones de ouvido aí, que eu recomendo que assistam esse vídeo com fones de ouvido. E DJ, liga a picape aí. Falta a música, DJ. Landa, solta a nossa porra. Número 10 Na décima posição temos o jogo que já teve um vídeo aqui no canal, hein? The Punisher. Um ótimo beating up portado dos arcades. Eu realmente não sei porque esse jogo é tão pouco lembrado. Tá que em comparação a sua versão de arcade, a versão caseira ficou bem inferior. Mas mesmo assim, esse jogo é ótimo. Porrada ali é com momentos de tiroteio. E uma sound track belíssima. Eu adoro a música da terceira fase. Nada como ter uma metranca em um jogo de porrada. Conheça o meu amiguinho. Número 9 Na nona colocação tem Colons 3, Revenge of Colons. Por que não falar de um puzzle game? Ainda mais quando ele tem músicas que empolgam a jogatina. O barato desse Colons é a competição. No modo de um jogador nós vamos enfrentando vários adversários dentro de uma pirâmide. A competição aqui é da hora porque dá pra usar itens e atrapalhar o adversário fazendo com que uma barra de pedra cresça. Aí ele fica sem espaço, olha lá. Eu ia colocar a música final desse game aqui. Mas a música simples de batalha já é suficiente. Essa música é Glorious. Número 8 Por que ninguém fala de Dick Tracy? Se joga muito da hora. Com um ar bem em histórias em quadrinhos. Já que Dick Tracy veio das HQs. Detetive que mete bala em geral. Do lado dele da rua ele usa uma pistola. É pra atirar do outro lado da rua ele usa uma Tommy Gun. Sentido pra quê? Mas é um jogão, hein? Ai, essa música. Ah, que linda. Dane-se que eu sou detetive e vou destruir todas as janelas. Oi! É uma das coisas mais legais desse game. Respeite a minha autoridade. Número 7 Em número 7 está The Use. Um jogo que eu nunca vi ninguém falar sobre ele. Lançado em 1995. Aqui você controla essa gosma verde que muda de cor. A história é a seguinte. Doutor Kine... Kine? Doutor Kine? Ah! O funcionário de uma empresa foi forçadamente cobaia em um experimento. Onde injitaram uma substância nele. Ao invés dele virar o Hulk, ele virou essa gosma. Até deram descarga nele. Esse game apresenta um gameplay diferenciado. Uma câmera com visão aérea. Onde a gosma só pode andar e atacar. Esse game é muito difícil. Mas a som de track dele é espetacular. Nível Comic Zone mesmo. Tanto que ele tem efeitos sonoros de Comic Zone. Mas escutem essa OST sensacional. Melhor lixo tóxico que existe. Número 6. Na sexta posição está Chester Sheeta Wild Wild Quest. Um único game que não é exclusivo do Mega nessa lista. A música que eu escolhi para representar esse divertido jogo de plataforma. Já tocou várias vezes aqui no canal. Mas o motivo maior dele estar aqui nessa lista. É que em sonoridade. Esse game no Mega Drive ficou melhor do que a versão de Super Nintendo. Escutem Oma Hog do Mega Drive primeiro. Agora escutem a versão de Super Nintendo. A guitarra no Mega ficou muito melhor. No Super parece uma flauta. Pelo menos eu acho que isso parece uma flauta. Martin DJ não faria sample com essa guitarra. Mas não é só nessa música que eu acho que a versão de Mega é melhor. Mas escutemos Oma Hog com mais atenção. Afinal estamos aqui para escutar e não falar. Caralho, essa música é boa demais. Como eu vou comer salgadinha assim? Vencedores não usam drogas. Lembre-se disso pessoal. Número 5 Na quinta colocação está outro game que também já teve vídeo aqui no canal. Mighty Morphin Power Rangers The Movie. O jogo dos Power Rangers em Beat'em Up dos 16-bits que é excelente. Mas é ofuscado pelo seu irmão de Super Nintendo. Só porque lá tem transformação. Como já teve vídeo dele aqui no canal. Não me aprofundarem muito mais sobre esse game. Até porque não é essa a ideia do vídeo. Só escutem essa delícia de música. Já que esse game é repleto de músicas excelentes. Excelentes. Número 4 Ah, Golden Axe 3. Você é tão injustiçado. Eu sempre me deparo com comentários ruins sobre esse game. Eu sei que cada um tem sua opinião. Mas muitas vezes eu sinto que são comentários de pessoas que nem sequer deram uma chance ao game. Tá que Golden Axe 3 não é tão obscuro. Obscuro eu quero dizer como pouco conhecido. Se alguém ainda não percebeu isso. Mas esse game tem músicas lindas. Eu particularmente adoro essa que toca nos chefes. De resto esse game é bem Golden Axe mesmo. Mas aqui dá pra escolher o caminho que você pode ir. Com gráficos que não são tão brilhantes. Mas não são ruins. Mas fiquem com essa música que é linda. Número 3 Um dos jogos mais bonitos do Mega Drive. Ranger Axe. Como não gostar de robôs gigantes. E esse aqui ainda tem uma moto, hein? Olha lá, olha lá, olha lá. A jogabilidade dele é um pouco difícil de aprender logo de início. É necessário o controle de seis botões pra ter uma jogabilidade melhor. Mas olha como esse game é colorido. Além de apresentar gráficos vetoriais em cutscenes. É um charme. Charme também são as músicas de Ranger Axe. São sensacionais assim como esse game é. Às vezes eu jogava só até a segunda fase só pra escutar essa música. Número 2 Na segunda colocação, um jogo de navinha. Um dos meus favoritos e um dos mais frustrantes que existe. Gaiares. O jogo tenso e lindo ao mesmo tempo. Tem que pegar as armas dos inimigos pra potencializar a sua. Isso é bem ruim. Mas mesmo sendo um jogo de navinha, ele tem cutscenes ao estilo anime. Olha isso, isso é muito da hora. Sei falar que o jogo de navinha tem que ter músicas boas. Para que o jogador não desista fácil dele. E Gaiares dispensa comentários sobre esse quesito. Só escutando pra saber do que eu estou falando. Número 1 Um dos jogos de Sonic mais odiados que existem. Olha, eu sei que eu disse que não falaria sobre jogos que todo mundo conhece. Tipo os clássicos jogos do Sonic. Mas Sonic 3D Blast não está nesse parâmetro de clássico. Porque na maior parte das vezes que vocês veem alguém falando desse game. É com um tom de chacota do tipo. Hum, esse jogo tem 3D no nome, mas não é 3D. Comentários de gente que você realmente vê que não deram a mínima chance ao game. E esse tipo de chacota se popularizou com a internet. Porque na época ninguém falava mal desse game. Pelo menos com o pessoal que conhecia. Meus amigos, na locadora, esse tipo de coisa. Eu tenho a fita desse game desde 1998. E só fui ver alguém falando mal dele assim que eu tive acesso à internet. Anos depois. E quando se fala de melhores músicas de Mega Drive, esse game nunca figura as listas. Sabe por quê? Porque esses ditos manjões nunca foram cabra macho. Pra realmente jogar esse game e ouvirem. Que aqui tem algumas das melhores composições do Mega Drive. Escutem alguns exemplos. Não, escutem a riqueza de detalhes nessas músicas. Elas tem prato. Isso é raro em jogos de Mega Drive. Coisa que tem em Mega Turkan, Juel Master, Side Pocket e outros pouquíssimos jogos. Mas a música que eu escolhi para esse game é a que, na minha opinião, é a melhor música do Mega Drive. E é isso mesmo. A melhor. É, eu fiz um monte de gente chorar ao falar isso. Mas escutem essa delícia. E esses foram as 10 melhores e obscuras músicas de Mega Drive. Um vídeo em forma de lista, não para numerar os melhores em ordem decrescente. E sim apresentar jogos para vocês. Apresentando-lhes as músicas deles. Só coloquei 10, mas tem muitos outros jogos pouco lembrados do Meginha. Que poderiam estar aqui facilmente. Escolhi 10 jogos que eu realmente adoro. E quis mostrar para vocês através das músicas de cada um. Afinal, a trilha sonora é parte muito importante na experiência que um jogo transmite. Espero que eu tenha causado a vontade de algumas pessoas de pegar algum desses títulos e jogar. Afinal, esse canal existe para isso mesmo. Lhes apresentar jogos. Não importa se é uma hack ou um fangame de Sonic. Ou qualquer outra coisa. Estamos em 2017. Pelo menos esse é o ano que eu fiz esse vídeo. Pegue o emulador aí. Abra um desses games e conheça novos jogos. Para enriquecer seus conhecimentos gamísticos. E saia dessa bolha Nutella de ficar só em jogos que todo mundo conhece. Você é chato. Afinal, estou aqui para deixar os garotos jogar. Deixa os garotos brincar. Deixa os garotos brincar. Deixa os garotos brincar. Deixa os... Esse foi um vídeo diferenciado. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado por ter assistido a esse vídeo. Se for novo aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E se inscreva. E se gostou, deixa o seu like. Isso ajuda pra caramba. E clicando em uma telinha aí, você verá outros vídeos da KMTV. E na descrição tem o link para o grupo do canal lá no Facebook. Muito obrigado de novo e até o próximo vídeo.